Vamos para a história do serralheiro de 21 anos, que ele foi morto a tiros na manhã de hoje, lá em Viana, em Areinha. De acordo com o testemunha, gente, esse cara, ele tentou correr, mas ele foi atingido pelos criminosos. Bora entender? Balança! As autoridades policiais atenderam a ocorrência e estiveram hoje cedo nesta rua do bairro Areinha, em Viana. Policiais militares afirmaram que foram acionados pelos moradores da região, que, pelo telefone, disseram que no endereço havia uma cena de crime. No local, os militares constataram que um rapaz tinha sido assassinado e, então, avisaram a polícia civil. Os investigadores conversaram com familiares da vítima e também algumas testemunhas. Estas testemunhas disseram que esse jovem foi surpreendido por dois atiradores que chegaram de moto. Esses homens teriam sacado as armas e efetuado os disparos. O jovem tentou correr pela rua e procurou abrigo no quintal de uma casa. Só que não teve jeito. Ele foi perseguido, alcançado e alvejado várias vezes. A polícia científica recolheu as cápsulas e realizou marcações onde os projéteis foram encontrados. Segundo as equipes, o rapaz morto foi identificado como Lázaro Gomes, de 21 anos. Lázaro era serralheiro e foi executado com quatro tiros. O avô e outros familiares de Lázaro Gomes estiveram no local e acompanharam todo o trabalho da polícia. Ninguém quis gravar entrevista. No entanto, os parentes conversaram com os investigadores da polícia civil. O teor dessa conversa não foi divulgado. O corpo de Lázaro Gomes foi recolhido e levado para o DML de Vitória. Para a polícia, algumas pessoas afirmaram que após o crime, os suspeitos subiram na moto e fugiram. A polícia civil não informou qualquer motivação para o ataque ou a possível identificação dos suspeitos.